Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim mostrar como você pode entrar na equipe do TikTok participando dessa nova promoção do TikTok, pessoal. A promoção de equipe, a promoção que você pode ser membro ou parceiro, vou explicar isso aí. Quem não é inscrito já se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e, claro, entra nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, que eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam, basicamente, tocar uma ideia lá, divulgar melhor os seus códigos e links de indicação dos aplicativos e sites de renda extra que você já tem e já gosta de usar, porque é exatamente isso mesmo, pessoal, um espaço de divulgação direcionado para vocês. E, claro, também ficar sabendo lá de novidades, notícias, bugs dos aplicativos, porque, às vezes, tem uns bugs meio desesperadores, mas aí você vê que é um negócio geralzão que não está acontecendo só com você e não precisa ficar desesperado. Ou tem bugs benéficos que, se você não souber na hora, infelizmente, o bug do bem acontece, acaba e você nunca nem ficou sabendo. Então, sempre bom trocar essa experiência e compartilhar essas novidades e também receber ali o pessoal que pode estar desesperado com o bug do mal ou pode estar muito feliz com o bug do bem. Então, vamos lá, pessoal. TikTok, vamos eu no canto inferior direito e no canto superior esquerdo na moeda dourada. Aqui eu vou mostrar como você pode entrar na equipe do TikTok. Aqui, gerencie sua equipe. Vamos lá, em gerenciar. Pessoal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e, olha só, total de recompensas por enquanto zero, mas eu acho que essa promoção nova de equipe aí do TikTok tem muito a dar ainda, tem muita coisa para realmente trazer de bom e, com certeza, vai ter um valor muito massa. Como vocês podem ver, consegui convidar aí 17 pessoas, 8 delas são parceiros e os membros são 9. No caso, tem a diferenciação entre parceiro aqui. Quando seus parceiros convidam um amigo, você também pode ganhar parte das suas recompensas. Então, essa é uma promoção de compartilhamento, pessoal. Uma promoção que você compartilha os ganhos da sua equipe. Está todo mundo ali trabalhando para ganhar mais e é isso aí. Realmente, vale muito a pena por esse lado. Tanto que no link até aparece, entre para minha equipe no TikTok e ganhe junto. Eles não especificaram como que você ganha a mais fazendo parte da equipe, o quanto você ganha a mais, só que você ganha, com certeza, uma porcentagem boa a mais só por fazer parte de uma equipe. Então, é isso, pessoal. Convido vocês para entrar na equipe do TikTok. Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado com o emoji de foguinho ali, porque eu acho que essa promoção tem muito para vingar, acho que essa promoção é massa demais. Lembrando, pessoal, que tem a divisão aí entre membro e parceiro. Basicamente, o membro é uma pessoa que entra na equipe sem ter convidado ainda pelo menos cinco pessoas para o TikTok. E o parceiro é uma pessoa que já entrou na equipe tendo convidado cinco ou mais pessoas no TikTok. No caso, o membro pode virar parceiro no meio do caminho. Ele pode entrar como membro perfeitamente e virar parceiro depois de conseguir convidar cinco pessoas no TikTok. Então, é isso, pessoal. Deixo o link aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês poderem entrar nessa promoção de equipe, afinal, eu tenho quase certeza de que não existe outro jeito de entrar nessa promoção de equipe a não ser sendo convidado por alguém, assim como naquela promoção anterior que teve lá de convidar usuários antigos. Mas lembrando que, diferente daquela promoção lá de convidar usuários antigos, que era limitadíssima, 12 pessoas super limitadas mesmo, você convidava 12 pessoas e acabava. Enfim, diferente dessa promoção aí, essa promoção agora de equipe do TikTok é uma promoção que, aos meus olhos, veio para ficar, veio para trazer realmente muitos ganhos bons, muitos bons ganhos, assim, para uma galera. Então, é isso aí, pessoal. Bora se unir. Como sempre, trazendo aí todas as novidades do dinheiro virtual. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e tamo junto aí na renda extra. Valeu, grande abraço.